Bem pessoal, se você está com dor no nervo ciágico, vão ser três alongamentos que vão tirar essa dor de imediato, você estando em casa, em qualquer lugar que você esteja, até mesmo no trabalho, muitas pessoas reclamam que está com dor no nervo ciágico, não consegue ficar muito tempo sentado, tampouco de pé, então faça isso onde você estiver, esses três movimentos, vocês vão tirar aquela dor assim, como dizem, com os dedos, com a mão aliás. São três alongamentos onde essa sequência é fundamental, quando você está com dor na lombar e que vai radiando a dor, que passa pelos glúteos, posteriores da coxa, panturrilha, esse alongamento vai melhorar muito. Pegue um banco, não sente na cama nem no sofá, um banco que deixe você praticamente a perna aqui na mesma direção do quadril, não sente muito lá embaixo, nem muito lá em cima não, tem que estar aqui, 90 graus, e aí você vai fazer o que? cruza uma perna como se fosse conversar com alguém, lá na frente, tal, 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 e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão só colocar as duas mãos por cima da canela aqui e relaxar, a coluna faz esse arco aqui para relaxar, principalmente a cervical, então, são 20 respirações. Vocês vão fazer 20 respirações nessa posição, vão voltar devagar, vocês vivem que a coluna está um arco, volta devagar, cruza a outra perna, vocês vão sentir mais dificuldade em uma perna do que na outra, mas é mais do que normal, que o nervo se acha que ele dá uma travada em uma das pernas, né, muitas pessoas estão até na esquerda, algumas na direita, mas é muito difícil, mas a esquerda é mais frequente, tá, independentemente, uma vai ser mais difícil que a outra, tá, mesma coisa, vocês vão, relaxa os ombros aqui também, gente, ó, São 20 respirações aqui também, aí vocês vão voltar bem devagar, gente, ó, vocês vão fazer o que? Pega a cadeira ou o banco, coloca um pouquinho lá afastado, calcanhar no banco, nada do pé ficar assim, ó, Ah, meu pé tá legal, tá assim, não, puxa ele pra trás e tenta apontar os dedos pra cima, e aí olha só o que você faz, depois que você apontar os dedos pra cima, vocês vão fazer isso aqui, ó, tá, guarda os dedos do pé, põe lá pra frente e assim fica, tá, porque ele vai ajudar mais ainda a alongar, principalmente a tíbia, essa parte da panturrilha, vocês podem ver que ele vai ficar tensionado, ó, tensionou, aí eu vou alongar, tá, então, ó, duas mãos sobre a perna, o pé de trás, ó, deixa do jeito que vocês quiserem, é, deixa do jeito que vocês se sentirem mais à vontade, então, ó, 10 vezes, e esses dedos não saem por nada, gente, ó, Ah, mas eu não consigo fazer isso até o pé, professor, gente, se vocês te fizerem até aqui, ó, e esse for o limite, você já está sendo beneficiado por esse alongamento, tá, façam até onde vocês conseguirem, tá, ó, e aí vocês vão fazer, é, 10 vezes, tá, vai lá embaixo, e volta, e a venda é que joga no futebol dela, ó, vai lá jogar futebol, não, não quer mais, aí vocês vão fazer a outra perna, né, calcanhar lá, opa, o banco girou, não vai dar pra vocês verem, tá, ó, aí, ó, pé pra trás e guarda os dedos, e, 10 vezes, coluna reta, enche os pulmões, ó, mais 10 vezes nessa posição, e o último, gente, fez 10 e 10, olha só o que vocês vão fazer, vão precisar de uma parede, e o banco que vocês estão, ó, vocês vão deixando de lado, banco ou cadeira, por quê? Porque vocês vão encostar, tá, ó, é como se tivesse, as, se tivesse as suas pernas lá na frente, encostou o bumbum, dá só uma olhada, ó, posição é essa, vocês vão fazer o quê? Vai cruzar a perna, tá, ó, e aí, segura no banco, do outro lado aqui, e, ó, vai descer para que essa perna seja cruzada aqui, ó, 90 graus, eu tô com minha mão apoiada, vocês estão vendo no outro banco, né, ó, no outro banco, não, no outro banco, e, ó, encosta o corpo lá, contra o abdômen, 1, 2, 3, tá, façam 10 respirações, volta descorregando, como vocês viram aí na parede, troca a perna, tá, se quiser trocar o banco para o outro lado, troca o banco, segura com essa mão aqui, ó, tá, e aí, ó, e fica, gente, nesse alongamento, vocês vão fazer um pouquinho de força nessa perna que tá no chão, e essa daqui é que tá sendo alongada, principalmente quando você acha que ele pega bem aqui, dá essa dorzinha aqui na dirilha, que a gente não consegue fazer a borboleta sentado, sabe, e alonga bem essa região também, ó, você sente de ponta a ponta aqui, o pé, ele vai formigar um pouquinho também, devido a esse alongamento, tá trabalhando toda a extensão da coxa, então, quando fizer esse movimento, vocês vão sentir o pé formigando, mas, é porque, além do alongamento, sua perna, tá, esse aqui tá fazendo um pouquinho de pressão sobre esse joelho aqui, aí você vai sentir um pouquinho formigando, mas é mais do que normal, gente, então, ó, 10 respirações aqui também, escorrega para voltar, e aí, por fim, senta no banco de novo, e relaxa, tá, e aí vocês podem seguir o seu trabalho, fazer o que você estava fazendo antes, galera, se você no início não deu aquele like, não compartilhou para os seus amigos, não se inscreveu no canal, por favor, faz isso aí para ajudar mais ainda o nosso canal, certo? Um grande abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!